Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar sobre o despertador humano, uma profissão que deixou de existir, correto? Junto com a Revolução Industrial, vieram os empregos e durante todo o século XIX, uma série de processos produtivos passaram da manufatura para a indústria. Então, vilas de trabalhadores foram surgindo ao redor dos parques industriais. Nelas havia um profissional, um trabalhador específico, encarregado de acordar as pessoas pela manhã para que elas não perdessem o horário de trabalho, certo? O primeiro despertador mecânico só foi desenvolvido em 1847, mas ele só se popularizou algumas décadas depois disso. Durante esse tempo, era comum encontrarmos nos vilarejos industriais uma pessoa com um bambu ou uma vareta grande com a qual ela batia na janela de quem a contratava. Em alguns casos específicos, usava-se até uma zarabatana por onde esse trabalhador atirava uma pedrinha até a janela ali do seu cliente para assim conseguir acordá-lo. E aí, você ia contratar esse profissional para te acordar? Esse profissional conhecido por ser o despertador humano? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e, é claro, de deixar a sugestão para o próximo vídeo. Até mais!